Bem-vindos ao Lacan Entre Capas. Enfrentando desta vez o seminário número 12, em 1964, em 1965, Problemas Cruciais para a Psicanálise, um seminário que dá sequência a esse momento conturbado, o seminário 11, a gente viu depois o seminário dos nomes do pai interrompido na primeira sessão, e aí o Lacan retoma o seu ensino no que a gente poderia caracterizar como um novo momento. A gente tem aqui um bloco, retrospectivamente considerado como um bloco de seminários, vamos dizer assim, fundacionais, de seminários epistemológicos, na medida que ela está saindo da Associação Internacional de Psicanálise, e é bastante compreensível que esteja também procurando, então, justificar para um público mais amplo, para assistirem a ciência, para a filosofia, quais são, assim, as razões do seu pensamento, das suas teses, dos seus desenvolvimentos. Nesse grupo a gente incluiria o seminário 11, os quatro conceitos, o seminário 12, Problemas Cruciais para a Psicanálise, o seminário 13, o objeto da psicanálise, questão epistemológica por excelência, o que é objeto para a psicanálise, e o seminário 14, que termina esse ciclo, né, a lógica do fantasma, e começa um ciclo, vamos dizer assim, mais clínico. São seminários, curiosamente, não então estabelecidos, né, enigma. Por que será que nem o 12, nem o 13, nem o 14, nem o 15 são editados? Bom, há várias especulações a respeito, mas, de fato, isso, vamos dizer assim, produz uma versão disponível do Lacan, uma versão corrente do Lacan, para a maior parte daqueles que não frequentam, né, por exemplo, os textos, ou as edições, como o Staferlac, né, onde a gente encontra transcrições muito rigorosas de todos os seminários, mas que não são exatamente públicas, né, são um material ainda incerto do ponto de vista da sua definição, mas vale, sim, como uma fonte muito razoável, e então a gente tem um problema, que é, não temos uma capa, né, a capa que proposta pelo Centro de Estudos Psicanalíticos do Recife, que é uma tradução muito usada, bastante boa, corrente aqui no Brasil, coloca uma garrafa de Klein, né, como um objeto aí representativo desse seminário, e é correto, né, e é pertinente, porque, de fato, nesse seminário, o Lacan vai tentar encontrar, num dado momento, o que seria, assim, a figura topológica, né, objeto topológico, que melhor representa a praxis psicanalítica, e ele vai dizer, e esse objeto é a garrafa de Klein, a garrafa de Klein, a gente compõe com duas bandas de moebius, com torções em sentido contrário, e que são costuradas em conjunto, né, você liga uma na outra, bom, mas então remanesce qual a capa, né, qual a capa que a gente pode propor. E eu acho que nesse sentido, um dos objetos tematizados ao longo desse ano, né, objeto estético, é que me parece muito congruente com a obra lacaniana, com o tema, vamos dizer assim, desse objeto problemático, que é o objeto A, né, é a tela de Eduard Munch, esse pintor nureguês, é chamada O Grito. O Grito tem quatro versões, e eu acho que o Bully tá pondo aí pra vocês, o Grito é uma tela que inaugura, ou de certa forma funciona como paradigma pro expressionismo, ela é composta num momento biográfico muito interessante, né, muito conveniente, até pras nossas discussões aqui, o Munch tinha ido pra Paris, tinha se desentendido com o pai, tinha desobedecido o pai para se casar com uma, com uma moça, e não dá certo, então ele volta pra Oslo, quando ele volta ele encontra a, a, uma irmã dele num sanatório, ela, ela está deprimida, ela está sofrendo, ele vai visitar essa, essa irmã, e na volta, né, passando por esse caminho que efetivamente existe, essa ponte que vocês estão vendo aí, e ele tem uma espécie de epifania, né, ele tem o que, talvez tenha sido o que, um ataque de pânico, né, vou lembrar que a angústia é a única tradução subjetiva possível do objeto A, né, então tá compatível aí com a, com a nossa proposta. Isso implica então uma, um tipo de deformação, assim, muito interessante, né, porque é como se o Munch tivesse encontrado uma forma de representar aquilo que não se consegue bem pôr numa linguagem pública, numa linguagem, assim, bem feita, numa linguagem que consegue realizar, sim, uma boa representação das coisas, né, então o que que ele tá trazendo pra gente nessa tela? O fracasso da representação, né, como que a gente representa aquilo que a gente não consegue representar, né, aquilo que a gente não consegue nomear muito bem, né. Uma, uma outra característica dessa tela é que ela funciona como uma espécie, assim, de símbolo morto, de símbolo que funciona como um, como um fantasma com um cadáver num navio, né, ou seja, o símbolo do fracasso de um símbolo, né, em acordo com a palavra é a morte da coisa, né, esse antigo dito aí do Lacan que parece muito se encaixar nessa imagem do Munch, né. Finalmente, o terceiro ponto que é muito interessante e que representa temas aqui nesse seminário é que o quadro ele é feito sem muitos contrastes, assim, de volume, de forma, né, tudo nele é meio contínuo, né, o céu é meio contínuo, as sombras se misturam com outras sombras, e isto fala de algo essencial para a garrafa de Klein, que é justamente essa quarta dimensão que as outras figuras não demandam, né, quer dizer, o Crosscap, a banda de Moebius, o Touro, ele não demanda um espaço a quatro dimensões. A garrafa de Klein, sim. E qual seria, então, essa quarta dimensão? É o tempo. Então, o que aparece no quadro do Munch é a ideia de que a gente tem uma continuidade indefinida do tempo, de que o tempo, ele é irreversível, que o tempo, ele está ali representado e capturado nesse instante eterno. Bom, como é que isso se mostra nesse seminário? O Lacan começa numa discussão aqui com o Chomsky, né, As... como é que é? As ideias verdes sem cor dormem furiosamente. Como é que podem haver ideias que sejam ao mesmo tempo verdes e sem cor? Justamente esse exemplo verde, né, isso é ótimo. Mas ele está enfrentando o Chomsky, a ideia de que essa é uma frase, uma proposição bem construída e que ela envolve, assim, um certo regime de déficit de sentido. Como é que o não sentido participa da linguagem? Como ele opera dentro da linguagem? Quais são os seus índices de imersão? É, seguindo a esteira desse problema, que ela vai analisar as diferenças de teorias sobre os nomes próprios. Ela vai discutir com o Kripke, vai discutir com o Gardner, vai discutir com o que havia de melhor em termos de filosofia da linguagem da época, pra argumentar, assim, afinal, o que que são os nomes próprios? Vamos lembrar que ele tinha vindo de um seminário interrompido, onde ele nunca mais vai falar dos nomes do pai. Mas ele vai falar dos nomes próprios. E os nomes próprios são um problema, é um problema que vai evoluindo ao longo do seminário, dando origem ao conceito de sutura, né, o nome próprio não seria uma espécie de sutura para aquilo que, vamos dizer assim, está dado no fantasma de cada um de nós. Então na relação entre o sujeito e o objeto existe um gap, existe uma falta, mas essa falta não é percebida, por quê? Porque existe uma sutura. Do lado do sujeito, essa sutura é dada por uma espécie de sem sentido, que o sujeito se cria e que é da ordem ou do estatuto do nome próprio. Então, mais à frente, basta desdobrar a ideia de nomes de gozo, identidades de gozo, mas aqui era simplesmente um desdobramento do problema da identificação à luz da questão linguística dos nomes próprios. Esse é um seminário também muito famoso e conhecido, porque nele intervém Jacques Lamiler, trazendo então para o público lacaniano, esse autor até então não frequentante dos seminários, que é o Frege, Gottlob Frege, que o Lacan convida o Miller a ler e a apresentar no seminário. Então aí vem esse momento de passagem, de uma formalização mais propriamente linguística para a entrada na teoria dos números, para a entrada na ideia de pensar o significante como um número. Tem a tese aí do Paulo Rona, para quem se interessar, muito boa, mostrando como é pertinente essa aproximação dentro do Lacan. Mas a partir daqui, a partir da entrada na reflexão sobre o zero, sobre o conjunto vazio, sobre o conjunto que não cai nenhum objeto sobre esse conjunto, sobre a primariedade do conceito de verdade, sobre a noção de sucessor, tudo está aqui sendo discutido, inclusive a filosofia do conceito. Até onde o conceito de conceito funciona e qual para a psicanálise. Outro desenvolvimento muito interessante desse seminário é um caso clínico, um caso clínico que temos em português, traduzido pela perspectiva, chamado psicanalizar, que é a primeira análise lacaniana. É a primeira análise escrita, compilada, redigida. E o paciente é Serge Leclerc, e Serge Leclerc escreve isso e apresenta esse caso como se fosse um paciente ou outro, que é conhecido como o caso do Purgeli. Uma expressão que se compõe de recordações, de fantasias, de metonímias, de metáforas, uma expressão que condensaria esse não sentido para este paciente. Seria a versão lacaniana do que em Freud a gente tem como o bate-se numa criança. A sequência do bate-se numa criança, uma criança é batida, meu pai bate-se numa criança que é... Bom, que sou eu, essa nunca é anunciado, a gente tem uma versão disso na teoria lacaniana da fantasia nesse desenvolvimento. Lacan volta ao seu grafo do desejo e justamente introduz aqui uma dimensão outra do sem sentido, que são as interjeições e o grito. Então essa ideia do quadro, do grito, ela está explícita no seminário e representa a entrada do Lacan no estudo das diferentes incidências do não sentido. Entre elas, quer dizer, a interjeição, a nomeação, o nome próprio, o grito, mas também o silêncio. É um seminário que tem belíssimas passagens sobre o silêncio. Mas, ao final, o Lacan traz para a gente uma espécie de modelo sobre o fazer do psicanalista, baseado na relação, então, entre... A gente saiu de problemas cruciais e chegamos, assim, no fazer do psicanalista ao longo desse seminário. E, para pensar o fazer do psicanalista, ele mobiliza, então, o conceito de saber, o conceito de sexo e o conceito de sujeito. Entre o sujeito e o sexo vai estar a verdade, entre o sexo e o saber vai estar o zen, o sentido, e entre o saber e o sujeito vai estar a tsvang. A tsvang aqui é uma metonímia para o sintoma. Tsvang, neurose, neurose obsessiva. Tsvang é uma palavra que capta muito bem, define muito bem os sintomas mentais, como uma espécie de coerção. Não posso me impedir de. Tenho que pensar assim. Isso sim põe a mim. Não posso me dizer de outra forma. Isso é uma tsvang, isso é uma coerção. Mesmos pensamentos, mesmos afetos, mesmos relações. Essa que depois vai virar compulsão à repetição. Isso é, então, aqui sintetizado pelo Lacan ao longo desse seminário, do qual eu destacaria também a proposição de alguns conceitos cruciais. A gente tem os conceitos fundamentais, no seminário 11, mas num dado momento aqui desse seminário, ele diz, não, mas existem certos conceitos cruciais, e que seriam, assim, não os conceitos que foram postos pelo Freud, transferência, punção, objeto, repetição, mas conceitos que são, assim, embrionários, que estão postos, supostos, pelo desenvolvimento da psicanálise, notadamente lacaniana, e que não foram ainda propriamente formalizados, propriamente esquematizados, a gente não tem a intenção e a extensão desses conceitos. Bom, entre outros conceitos, eu gostaria de chamar a atenção para um que nos é do maior interesse, que é a noção de indeterminação. Então, a indeterminação é um dos conceitos cruciais da psicanálise. Quem já ouviu falar disso? Olha, você tem lido o seminário. É uma coisa do qual o Lacan não vai avançar muito, mas está aqui declarado como um desses conceitos cruciais, além do conceito de signo, que ele vai retomar aqui, além do conceito de sutura, além do conceito de sucessor, além do conceito de relação também. Bom, então, para quem quer mais capas, entre capas, gritos, vamos lembrar que o Munch fez quatro versões dessa tela e embaixo das versões tem uma poesia, uma poesia existencialista, uma poesia que tem tudo a ver com esse seminário, e que são quatro versões do mesmo e que combinam muito com essa ideia que está sendo levada aqui exponencialmente a sério de crítica da filosofia da identidade, como a gente viu lá desde o seminário sobre identificação. Então é isso. Para mais problemas cruciais, clique em Akeronta Movebo. Ele entrega na sua casa, bate a campainha, use máscara e receba Lacan entre capas. Lacan entre capas. Legenda Adriana Zanotto